E aí galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo na paz, 10 com game na área, voltando aqui ainda com dó Olha lá a rodinha do batmóvel, lá embaixo, acabou-se tudo, já era, ô dó de mim, tadinho do meu carro, gente Tristeza, carro bom daquele, mas o batman né, tinha que se meter onde não era chamado né, batman Cheio de inimigos aqui, mas não tem problema não, vamos dar um jeito nessa galera aqui Eu disse que ele veio, tarde demais pra você Deve pegar mais Não empalhe pra vocês, ressuscitando Aí já foi um Não, muda Não vai cuidar de ninguém Não vai reviver ninguém não Bom, se eu sair do canto né, que nunca canto é bom Tomemale Que coisa Vixe, esse homem não desiste Quem é você? Você não faz ideia mesmo Não é, Bruce? Jason? Jason Você morreu Espero que a gente fique bem, morceguinho Mas eu posso ter te contado uma mentirinha Mas olha só pra esse menino Você mandou bem, nós mandamos bem Pode ficar orgulhoso O que foi? Tá sem palavras? Eu esperava mais Tô chateado O Coringa me enviou o filme Eu vi quando ele te matou Não ouse mentir pra mim Quanto tempo esperou pra me substituir? Um mês? Uma semana? Eu confiei em você E você me abandonou pra morrer Não foi o que aconteceu Você sempre me disse, Bruce Foque no que você quer conseguir E vai acontecer Bom, quer saber o que eu quero agora? Quero você, morto Não pode se esconder de mim Eu vou te encontrar Vixe, é o Jason, velho O antigo Robin O Jason está em posição de atirador Preciso me aproximar e pegá-lo de surpresa O seu fim chegou, cavaleiro das trevas O seu fim chegou, cavaleiro das trevas Não pode se esconder Não de mim Não tem como se esconder, Bruce Não de mim Jason conseguirá me ver facilmente O Coringa me fez te odiar Mas você o deixou fazer isso Toma-me Jason, posso te ajudar? Ninguém pode me ajudar Você não é o único que possui ajudantes Vá pegá-los, Batman Tocam o cavaleiro do nosso lado Seguei Ele se acha um herói, gente Vamos provar que ele está errado Deslocalização, onde estão agora? Nada por aqui Legal, fiquem firmes Ele não pode pegar a gente Alvo em movimento, preciso de ajuda Perdemos ele Continuem procurando Acabem com ele Não importa como O espantalho quer ele vivo Mas o cavaleiro quer ele morto Eu sei de quem recebo ordens Olha um passando ali Vai, tira uma soneca Todo mundo bem? Estou vendo alguma coisa Situação Não estou vendo ele Ele está camuflado Beleza, fiquem firmes Estamos conta Tem mais do que três Perdi o sinal Como nos velhos tempos, não é, Batman? Pela primeira vez na sua vida Será uma luta justa Quebrou o braço do meu parceiro, morcego Ele machucou metade dos caras que estavam no dirigível Pior de retribuir um pouco Ele é só um homem, não pode machucá-los Posso sim Não só posso como vou machucar Não dá pra ajudar ele agora Temos que se espalhar Pra se vingar Sai daí Pronto Que valia eu tenho que apagar Sabe onde o Coringa me prendeu? Eu estava tão perto Você tem ideia do que o Coringa fez comigo? Os joguinhos que ele fazia Isso é misericórdia Perto do que ele fez comigo O Coringa te afetou Eu sei como é isso Não finja que entende O Batman quer falar com ele Aí ele não escuta Você vai morrer aí dentro E vai doer Assustou, hein? Eu aprendi a suportar uma dorzinha Batman E aprendi com o melhor Mas você não pode machucar O que você não pode ver Deixa comigo então Blindagem de bloqueio óptico Seus sensores não funcionarão Use seus olhos Batman Se lembrar como é que se faz isso Vamos ver pra onde que eles estão indo Quero relatores de status, pessoal Tudo tranquilo, não andar de baixo Nada embaixo da escada rolante É isso aí, trabalhem juntos Se o desgraçado não pode pegar a gente Não desta vez Batman Sem o capuz você está perdido Ele não pode nos ver através das paredes Então fiquem calmos Estamos em vantagem Esse capuz deixa eles Deixa eles É Não é apagado Eles ficam meio sumidinho Meio transparente lá Você não viu os caras direito Quanto tempo faz que está caçando sem o capuz? Não! Alguém tem visão dele? Negativo, tudo limpo Repito, tudo limpo Que droga é essa? Vem aqui encontrar Vou derrubar ele e ver o que está errado Mais uma apagada Acho que só tem dois agora Não, tem três O negócio é ser delicado, mano Você vai implorar Com minha bota no seu pescoço Como assim ele veio para cima? Ele não está subindo ali Bom, Jason está ali Eu era só um garoto Você me transformou num soldado Me mandou para a guerra Desce Então Eliminando Não pode se esconder de mim Apareça Me encare Você me deve este Você não vai vencer Não desta vez Tem que esperar ele virar Tem que esperar ele virar Você virou, velho Aê Desista, Robin Não me chame assim Não é quem eu sou Chora não Não tem como fugir Não desta vez Preciso fugir pela escotilha da porta corrediça Antes que o gato Já estou Já estou Aqui fora Já estou Não tenho medo de você, Bruce Para mim Você não é uma lenda Para mim Você não é uma lenda Todo cuidado é pouco aqui O Coringa me fez te odiar Mas você o deixou fazer isso Estou te vendo Estou te vendo Não chora não Bate nele Não, não bate Na verdade Ele é praticamente Filho Né? Fez isso comigo Desculpe Você me deixou apodrecendo Em uma ala de Arkham Por mais de um ano Com ele Não é tarde demais Podemos resolver isso Juntos Alfred É que Encontrei o Jason Perdão, senhor Acho que ouvi mal Entendi que o senhor disse que Encontrou o Mestre Todd Você ouviu direito Meu Deus Ele está bem Não Não está nada bem Nem um pouco bem Não Acho que chegou o fim do cavaleiro de Arkham Ele mesmo que escolheu esse nome Sabia Que criativo Precisamos ir até o telhado O espantado está lá O que aconteceu Foi atrás do Crane Foi apanhado Jim Lamento muito pela Barbara Não Vamos acabar logo com isso Eu deveria ter tido Cuidado Vamos acabar com você Ai, caralho Estou fugindo daquele grandão ali Pula Pula por cima dele Pula por cima dele Mas eu já usei três vezes Não, mas eu já usei três vezes Não, mas eu já usei três vezes Toa Estou de cega linhão